Meu nome é Júnior dos Santos e agora eu sou um Cretorium Fiverr. Eu acho que a minha equipe de geral, coletivo geral, acho que todo mundo me ajuda um pouco, nem que seja uma palavra de sentido. Então, eu digo que sempre, todos pra mim, é meu sparring, todos me influenciam muito na luta. Beleza, obrigado irmão, sucesso pra você. Júnior, como é que ficou a sua situação com o Ray Maynard? Ele chegou a vir, não vem, ele viria pra ser seu sparring pra essa luta, como é que ficou? Pois é, o Ray, eu acho que talvez venha agora os 19 agora, então a gente só tá esperando isso. Ele falou que isso podia vir a partir dos 19, então a gente vai marcar, tomando que dia 20 ele esteja já tendo com a gente até o dia da noite. E você agora com o Chad Mendes, vocês têm um duelo interessante das duas melhores academias de peso leve do mundo. A Nova União e o time Alphameal. Os tops das categorias estão lá, nessas duas. É uma motivação a mais, como é que você vê essa disputa paralela aí que vocês têm de academia também? Eu vejo ótimo, não vejo problema nenhum nisso. Acho que a minha academia é a melhor do mundo, tem vários lutadores, campeões em várias categorias e em vários eventos. Então, pra mim, não vejo problema, o problema tá eu e o Chad lá dentro aí, a gente vai ver quem é quem. E a sua tranquilidade, cara, mostrou muita tranquilidade ali na hora da encarada, na hora da coletiva, uma coisa diferente sua, né? A gente acompanha há muito tempo, sabe que você foi aos poucos se adaptando a essa questão da mídia, da procura muito grande, agora você tá muito tranquilo, né? Pois é, eu acho que a experiência, né? A gente vai passando por essas coisas várias vezes, então a gente vai ficar um pouco mais experiente, um pouco mais solto, né? Mas tranquilo, ó. Tranquilidade ali, mas um dia que tá lá no dia, na hora, a gente vai mostrar a felicidade de sempre. Fernando, qual a sua expectativa é contra a torcida brasileira? Você viu no FC Rio, foi aquela loucura. Você que sempre, pô, gostou de futebol no Rio de Janeiro, sabe que a torcida aqui é chapa quente, né? Com certeza, né? A expectativa é uma pessoa das melhores, a gente espera estar lotado de nasce, vibrando junto, como foi o primeiro evento aqui no FC Rio 1. Então, tomando que agora esteja mais empolgante ainda, que essa energia positiva entre não só dentro de nós, lutar com os brasileiros, quanto a gente e todo mundo, e a gente chegar lá e dar um show pra galera. José, vai pensar no início da tua carreira, quando estiver entrando nesse palco principal do MMA, com todas as dificuldades que você passou, como é que você vai trabalhar dentro da tua cabeça? Na melhor maneira possível, né? Eu acho que toda vez que eu venho entrando, é isso que me passa pela minha cabeça. Todo momento, desde o início, quando eu comecei, então, hoje em dia tá realizando esses sonhos, então, é ótimo. É por isso que eu vi uma filha ali, querendo muito, a vontade de sempre passar por cima, qualquer um que veja lá dentro do MMA. José, a gente vai usar esse sucesso aí, mas que é o Flamengo. É, pode ser uma posição que eles ficam frustrados. Ou eu somente fazer outras torcidas que estarem pegando lá da rivalidade? Pois é, ao contrário, né? A gente tá quase fechando o Flamengo, já tá bem encaminhado essa possibilidade. Mas pelo fato de não associar a minha imagem com o Flamengo, não tem nada dentro do Flamengo. A gente vai fechar, a partir do ano que vem, falta pouco já, a gente já tá conversando com a Patrícia, então falta pouco. Mas pelo motivo de outro lutador, a gente tem que respeitar também. Eu acho que os vascaínos também gostam do Zé Aldo, os motocopienses, os tricolor, então, pelo esse fato, né? Ali dentro, eu não sou um flamengo, assim, sou um brasileiro que conta com o favor de todas as torcidas. Você acha que o fato de você fechar o Flamengo, que você tá fechando com a Patrícia, pode vir a prejudicar isso? Não, aí muda, né? Aí muda. Eu sou um patrocinado por um clube, sou um funcionário pelo Flamengo, assim como qualquer outro jogador quando vai emprestar o Brasil no jogo. Então, assim que vai ser, mas, por enquanto, eu não sou o teu nada a ver com isso, então, a gente tá esperando. Você só tem mantido a cautela porque a negociação tá aí em andamento, mas dá pra ver um futuro aí, um empate, um Flamengo, não vai ser? Não sei, né? A gente tá botando a cautela ainda, a gente só pode falar quando tiver assinado, né? Enquanto não tem nada assinado, então, a gente espera, eu tô esperando. Então, na hora que isso saia, essa possibilidade do Flamengo, se for, a gente vai ficar muito feliz, mas se não for, continuar a torcida do Flamengo, no estágio ou não. Mas existe o contato com uma negociação? Existe, existe já, existe já. Uma longa negociação, né? Uma associação... O que é associação? Negociação. Negociação. Então, a gente tá esperando. Isso aí tá com o Dedé, tá no Mundo Dedé. Assim que o Dedé solucionar esse problema, a gente vai assinar. Só pra ficar rezar aquele pedido, você mandar um abraço pra galera no jornal mais. Eu gosto muito de vocês.